Do desporto à música, Jad Sal e amigos cantam Nhella Spencer, assim se intitula o concerto musical realizado este sábado pela Câmara Municipal do Sal, que contou com a participação de cerca de 20 músicos locais. A atividade, enquadrada nas comemorações do Dia Nacional da Cultura, foi mais uma homenagem ao compositor salense pelo inestimável contributo dado à cultura cabo-verdeana e uma forma também de dar a conhecer à população a sua vasta obra. O concerto Jad Sal e amigos cantam Nhella Spencer fechou em grande o programa alusivo ao Dia Nacional da Cultura promovido pela Câmara do Sal. A noite contou com a participação de músicos locais e vários intérpretes femininos e masculinos, entre eles a própria filha de Nhella Spencer, Zubiquila, e o cantor João Eugênio, que veio de São Nicolau. A vereadora da Cultura, Maria João Brito, diz tratar-se de uma homenagem justa. O Nhella Spencer é uma pessoa que merece, por a contribuição que ele tem dado na cultura cabo-verdeana. Por isso, não queria para vários artistas, vários cantores, intérpretes, interpretar a música de Nhella Spencer, porque não ia, que nunca sabia, mas Nhella Spencer tinha tanta música. E me estou sentindo gratificante saber que, a partir de hoje, a pessoa está passando a conhecer todas as músicas que Nhella Spencer escreveu. Então, em dia de sal, estou a homenagem Nhella, na sua vastidão de compositor que ele é. Não conseguia todas as músicas, mas nunca tinha ideia de estudar Nhella, nunca tinha ideia de que ele tinha tanta música, e se calhar ele tinha muito mais do que foi interpretado ali. De maneira que é uma homenagem mais do que merecida. É um orgulho para nós, tudo que estava ali, muito a pensar, particularmente para mim, que é de Litzal. Beatriz Lúcio é a mentora deste projeto, que surgiu em São Nicolau durante o Festival de Morna Saudade. A jovem espera poder levá-lo a outros palcos dentro e fora do país. Foi a obra de alguém de sal a ser aplaudido para pessoas de pé na Ilha de Sal, foi gratificante, foi gratificante. E foi um momento bonito. Se calhar um projeto para levar para outros cantos de país. de país e de diáspora. Certeza absoluta, certeza absoluta. Muito bem fazer contacto, muito espera que não tenha aquela mesma abertura, não outras câmaras, modo não teve ali na São Nicolau e Ligora, ali na sala. E na diáspora também, que não esteja de diáspora também. É um projeto muito lindo e, aliás, na diáspora, se calhar não poderia ter fazê-lo com as vozes que já gravaram em Ella Spencer. O homem da noite não podia estar mais feliz. Emocionado, muito emocionado. Nemo que eu tenho palavra que eu falei, de maneira que eu fiz emoção, contei. O que eu falei, que eu me senti gratificado, né? Por Câmara Municipal e Beatriz Lúcio ter preparado, quase com surpresa, né? É, para mim, pois como é todo aquele molduro humano que está ali, e todos os cantores cantam as minhas músicas, eu fico mesmo emocionado. Ella Spencer, de nome próprio Daniel Spencer Brito, é natural da Ilha do Sal e é o segundo compositor mais gravado em Cabo Verde, depois de Manel de Novas. De recordar que o músico já tinha sido homenageado este ano na 31ª edição do Festival de Santa Maria. Que morra, que as raízes, está ficando da voceira, vou criar voz de ternura duas vezes, a minha filha segunda lição. Obrigado.